Boa tarde pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam ótimos. Desculpe o barulho que é da rua, não tem como tirar, mas hoje eu vou mostrar pra vocês onde eu trabalho. Vem comigo! Boa tarde gente, estou aqui em Conta Rocha, aqui no Peru. Estou aqui no Peru e hoje eu vou mostrar pra vocês onde que eu trabalho aqui. Esse aqui é o caminho que eu faço todo dia. Sempre pego aqui de duas horas da tarde, trabalho de duas horas da tarde. Estão faltando mais ou menos uns 15 minutos. Aí eu começo a caminhar para o trabalho. Claro que eu vou usar outra máscara porque essa máscara já está me irritando muito. Então eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do caminho. Aqui tem sempre muita montanha. Então esse é o trajeto que eu faço sempre. Sempre vendo essas montanhas. Lá da loja também dá pra ver elas. E eu trabalho aqui, gente, numa loja de brinquedos, entendeu? Produtos, né? Pra presentes também, bolsas, mochilas. Você vai ver lá. Vou mostrar tudo pra vocês. Aqui a gente já está bem próximo. Vou mostrar a loja. É aquela ali, rosinha. E chegamos. Happy Days. Então, gente, é aqui e nós estamos por aqui pra vocês. Tchau. Então, gente, é aqui que eu faço as minhas tardes, né? Aqui no Peru eu trabalho aqui e faço as minhas tardes aqui. Trabalho bem tranquilo e é muito bom pra melhorar o idioma. Porque quando você está trabalhando, você fica melhorando ainda seu idioma, conhecendo novas palavras. Mesmo termos passado muito tempo no país de língua espanhola, tem sempre novas palavras pra gente aprender, né? Palavras que não tinha no outro país, então... Então é legal, é bem tranquilo e eu tô gostando. E também a gente acaba tendo uma experiência também em lidar com crianças, né? Que também é uma das vantagens desse trabalho. Aí eu termino de 8 da noite. 8 da noite eu volto pra casa. E, enfim, sempre pego aqui de 12 às 8. E até que é uma cidade bem tranquila. Até que é uma cidade bem tranquila e dá pra voltar tranquilo pra casa, né? Mesmo que seja à noite. Espero que vocês tenham mesmo gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos também. Vou continuar compartilhando as experiências aqui do Peru pra vocês. E até a próxima. Um abração. Muitas bênçãos. Tudo de melhor pra vocês. Um abraço. 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 Um abraço.